Mais um! Como ficar rindo se nós tens de pressão demais? O do lado de Sá me chama de paz, a igreja me chama de paz, eu morro. E como ficar rindo, eu morro? Feliz, eu morro. Feliz, eu morro. Feliz, eu morro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.